O projeto em região é financiado pela região Emília-Romanha, no valor de 100 mil dólares. É um consórcio de várias organizações, AVC, 35, Candlelo, GVC, AIFO, a nível local. Esse projeto tem a duração de um ano e tem como principal objetivo o fortalecimento institucional a diversas organizações do governo da província de Cabo Delgado. Sou natural de Pemba, vivo no bairro Eduardo Mandelani. Eu vivo com os meus pais encarregados de educação. Sou nascido em 1996, iniciei os meus estudos em 2005. Finalmente de estudos, fui me inscrever no IFIPLAC. Eu me formei na área de administração e gestão empresarial. Depois de eu me formar na área de administração e gestão empresarial, só tive acesso ao estágio. Até hoje ainda não tenho acesso ao emprego. Quero que me ajudassem eu junto com a minha família, porque eu sei que se me ajudarem a mim, já ajudaram toda a minha família. A pessoa com deficiência em Pemba tem sofrido muito a questão de falta de inclusão. Eles têm uma dificuldade e um desafio que eles têm enfrentado a cada dia. E este projeto veio neste âmbito para tentar fazer com que os centros sejam inclusivos e que essas pessoas com deficiência tenham a oportunidade também de fazer os cursos de formação profissional e terem a oportunidade de fazer o seu próprio autoemprego. Também, neste projeto, nós estamos a incluir as pessoas com deficiência no âmbito social, não só na formação profissional. Incluir as pessoas com deficiência quer dizer não deixá-las em um lugar especial, mas pôr-las no meio dos outros. Cabo Delgado, principalmente, estas pessoas têm sofrido a discriminação a partir da própria família. Muitas vezes, as famílias escondem as pessoas com deficiência porque acham que foi um pecado do que eles cometeram como pais. Então, as pessoas acham que essas crianças não podem sair para fora e proíbe, então, dessas terem o direito de estudar, de se formar, de fazerem os cursos profissionais. Nós, em Moçambique, temos certo problema em que os nossos pais encarregados de educação, quando pretendem a pessoa com deficiência existente nos tais quintais, os nossos pais encarregados de educação proíbem, dizendo que na ideia de que ali não tem a pessoa com deficiência, mas mesmo tendo, mas vim por este meio apelar às famílias ou às mamãs que nos deixem. Todos nós queremos já nos juntar. Viva jovem com deficiência! Viva! Tivemos cinco painéis muito ricos que trouxeram várias abordagens, todas ligadas ao emprego e às formas como é que este emprego pode ser criado. Grupo de jovens a serem munidos de informação no que diz respeito à sua preparação para o mercado de trabalho. Como é que eles podem enfrentar o mercado de trabalho? Como é que eles podem elaborar uma carta de motivação? Como é que eles podem elaborar um CV para a procura de emprego? Como se portar diante de uma entrevista? Portanto, foi uma feira muito enriquecedora, onde vários parceiros, várias empresas, sobretudo do setor produtivo, estiveram aqui presentes para abordar as várias temáticas relacionadas com emprego e empreendedorismo. Desde 2016, temos estado a promover iniciativas, muitas delas em conjunto com o município da cidade de Regimília. Basicamente, o papel da Casa da Bahia é de servir de um ponto de convergência dos vários parceiros que trabalham com o município de Pemba e o município de Regimília. Temos vários projetos. Uma das bandeiras desses projetos é o projeto em região, que procura abordar diferentes áreas de atuação. Estamos a falar da educação, da nutrição, do trabalho com pessoas portadoras de deficiência, mas também temos questões ligadas à saúde. O projeto ENREJAO para a Fondação 35 e o Comunidade de Regimília é muito importante, é muito interessante, porque, no território de Pemba, é um dos primeiros projetos que colocam em rete davvero tante experiências diferentes, todas experiências que, em algum modo, têm a que fazer com os serviços à pessoa, com a promovência do bem-estar das pessoas, com a promovência, sobretudo, de estilos de vida, digamos, sã. No nosso específico, em colaboração com o município, estamos começando agora, anzi, em fase avançada, com a ampliamento de uma maternidade no quartier de Suiba, um quartier que já viu o intervimento do Regimília em passado, com a construção de poços para a população, agora um quartier em grande expansão, e a qual a maternidade e o centro de saúde atual não conseguem mais responder às exigências da população. Na abordagem do projeto ENREJAO, nós temos três capítulos extremamente importantes, que é a componente da nutrição, a componente de higiene e saúde, e temos a componente de saneamento do meio ambiente. Para questões de resposta ao lado do saneamento do meio e higiene, nós temos uma abordagem de intervenção, de construção de uma latrina dupla, numa das escolas da EPC dentro da cidade de Pemba, mas num dos bairros diferentes, que é o bairro Eduardo Mondelani, para responder para questões de higiene das próprias crianças no meio da escola, dado que foi uma das coisas que nos chamou a atenção depois da escola ser afetada pelo ciclone Kennedy, para evitarmos as doenças oportunistas, no caso da cólera, e outras doenças que podem vir a partir da má higiene, afetando as próprias crianças. O foco na criança, nós desenvolvemos atividades artísticas, atividades extracurriculares, no qual se discutem questões comunitárias, questões ambientais, questões de higiene e questões de nutrição. Através de arte, falamos de como a criança pode conhecer a componente de uma alimentação saudável, quando falamos de nutrição. Falamos também em alguns quadros, onde também abordamos direitos da criança. Direito de ir à escola, direito de família, o direito de ela conhecer aquilo, como ela pode desenvolver as suas habilidades, onde também falamos componentes de como a criança tem que estar na sociedade. O foco na escola é feito através do trabalho com os professores, a sensibilização dos professores, e o desenvolvimento de quatro hortas escolares. O objetivo, ou essa parte do projeto em região, tem a responsabilidade de implementar as hortas escolares, permite levar uma aprendizagem às crianças. Nesse caso, há réplicas. Temos crianças, ou temos casos de sucesso, em que algumas crianças já foram implementar essas atividades nas suas respectivas residências, que é o objetivo mais principal, porque nós estamos conscientes de que o que nós produzimos pode não ser suficiente para a alimentação de todas as crianças. E o terceiro foco, o foco na comunidade, é através dos cursos, dos workshops de nutrição e gastronomia, que são feitos com as mães do bairro. Dentro desse projeto, estamos a trabalhar com mulheres em idade fértil, porque falar um pouco de desnutrição crônica afeta drasticamente esse grupo-alvo, porque são mulheres carenciadas, que são propensas a ter uma criança com baixo peso anexista, e automaticamente essas crianças podem vir a sofrer de desnutrição crônica. Há necessidade de continuar a reforçar, para que as pessoas possam adotar. Esse sistema que nós estamos a usar, quer alimentar-se melhor com pouco e com aquilo que a gente tem em casa. A alimentação, muitas das vezes, das famílias, é muito monótona. Um dos fatores é não saber como fazer essa combinação de alimentos. Então, depois, eles aprendem a fazer a combinação ou a mistura desses alimentos numa aula teórica. Hoje é quando partimos para a aula prática, onde elas aprendem a confeccionar cada um dos pratos. A Fundação Aves tem como área de intervenção o fortalecimento da Direção Provincial de Agricultura e formação dos seus técnicos para melhor responder à crise alimentar e nutricional da província de Cabo Delgado. Estou a ser formada pela Havissa, no âmbito da resiliência, processamento e conservação de alimentos, pois é muito bom sermos resilientes aos choques. Como vimos, há pouco tempo sofremos com o ciclone Kennedy e é importante que os agricultores tenham a capacidade de se restabelecer após esse choque. Estamos a ver como processar folhas de mandioqueira, de moringa, como processar a banana também e vários outros produtos. E após essa formação, temos técnicos também da extensão que estão a fazer a réplica aos outros extensionistas no distrito e, consequentemente, aos produtores. Ou seja, o objetivo é mesmo chegar à base. E isso vai nos ajudar muito bem a garantir a segurança alimentar e nutricional nas comunidades. Eu costumo andar nas comunidades, no distrito, para dar uma escolha de saúde para as nossas comunidades, aqueles que não sabem a preparação da nossa papa para as nossas crianças. Porque o produto não está de Londres, nem Lisboa, nem aonde. Está aqui, bem para mim tudo. Está produzindo mais, mas tem tudo para fazer nosso papinho para as nossas crianças. Escolha de mochar, fizemos uma feira. Ficamos com os alunos, as mães, para assinar papas, como se prepara, alimento saudável para as nossas crianças. O produto não custa, porque as mães não sabem fazer. Ah, a AVC aí quando foi, toda a pessoa gostou. Foi a AVC que me organizou, me deu uma parte, foi fazer a minha compra, começou a preparar, convidou as crianças sempre, a AVC, essas crianças. Não pude dar de coisa de comer, sem primeiro mostrar como se leva a mão, depois consertaram, comeram. Apanhamos uma mãe a dizer que eu fiz papa, açúcar com papa só. Nós queremos compartilhar essa nutrição crônica nas comunidades.